Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui nesse canal e eu já vou pedindo desculpa pra vocês pela minha cara de sono E eu vou contar aqui a história pra vocês, tá? Hoje enfim eu vou trazer a resenha desse produto aqui, tá? Mas eu vou contar pra vocês o que aconteceu com o meu cabelo esses dias, eu não tinha pintado meu cabelo e tal E vocês lembram que eu tinha dito pra vocês que eu ia retestar alguns produtos, né? Pra ver se eu ia desapegar e tal, produtos que não tinham dado certo pra mim, que eu ia dar uma segunda chance Pois bem, então eu ia gravar uma semana testando assim produtos, né? De máscaras que não tinham dado muito certo Mas aí eu fui interrompida justamente por causa desse cabelo Gente, ó, olha a bucha que está o meu cabelo, meu Deus E é porque eu dormi com ele preso, viu? A pressa realmente é inimiga da perfeição Ontem foi um dia assim que eu não tive muito tempo pra lavar, esperar uma máscara de maior tempo agir e tal E aí eu pensei o seguinte, né? Já que eu estou assim com esse pouco tempo, tem aquele produto da alce de 3 minutos A gente fala alce, mas não se até oze, tá? Só pra atualizar e quem sabe falar inglês, quem sabe falar outras línguas Então eu disse, vou testar aqui esse produto, né? Retestar, então vamos lá E aí eu já tinha usado esse produto aqui, inclusive ele fez parte de um vídeo de rotina Que eu odiei esse, pronto, odiei esse? Não, vou dar mais uma chance, né? Naquela vez eu tinha usado um shampoo da seda Agora eu vou usar um shampoo melhorzinho Então eu usei aquele shampoo da Vichy, né? O Energizante Que é um shampoo que não me traz atoporosidade, não me traz ressecamente, nada E aí eu disse, ah, vou usar, né? Vou cuidar do meu couro cabeludo Vou fazer uso da extensão com esse produto Aí apliquei, gente, e o resultado aqui é esse Eu nem vou mais trazer esse produto aqui nesse vídeo de rotina Já vou escolher hoje, porque olha a situação do meu cabelo Gente, assim, meu cabelo ficou horrível, horrível Ó, pra aí Ficou muito seco Então, assim, o último produto que eu tinha passado no meu cabelo Tinha sido aquele da Herbal Essence, de Argan, que eu amei Amei, vocês viram aqui o resultado do meu cabelo, ficou bem brilhoso e tal Mas, gente, olha, a parte alisada aqui, que seria a parte alisada do meu cabelo Ela até ficou com um leve brilho, sabe? Mas o cabelo tá áspero Só que é cabelo áspero Não é de alta porosidade Eu imagino que não seja, tá? Mas, assim, tá um cabelo com esse aspecto, assim, ressecado Olha isso, eu sei que vocês já viram esse visual E que ele não é bonito Então, assim, eu ia até fazer, continuar E a semana de tratamento e tal Mas eu disse, não, não tem condições de eu colocar outro produto por cima Sem eu ter tratado meu cabelo Então, aí eu achei o dia especial O dia perfeito pra usar esse produto aqui Então, assim, meu cabelo, ele não tá partindo, tá? Meu cabelo Pra quem tá chegando aqui agora Eu tô passando por transição capilar Então, sim, essa minha parte aqui ainda tem alisamento E aqui é a parte que não tem alisamento Ó, deixa eu chegar mais perto aqui pra vocês verem a situação desse cabelo Ficou horrível Esse lado aqui até já tinha dado a penteada E eu vou pentear agora com vocês aqui desse lado Pra vocês verem que eu não estou brincando Ó, essa parte aqui de trás, ó Tá emperrando A escova, ela emperra E olha que essa escova, ela é boa Então, vou fazer assim Eu vou desembaraçar aqui o meu cabelo Pra poder começar a aplicação Aqui do Infusion, tá? Prendi aqui um pouquinho pra poder explicar pra vocês, né? Qual o objetivo do produto E qual a ação desejada Quais são os ingredientes Então, esse produto aqui é a cera vegana da Infusion Esse produto aqui, ele chama assim A gente chama de cera vegana, né? Mas no caso, a cera vegana é um dos ingredientes O nome certo dele é Infusion É um produto que atua na superfície do cabelo Trazendo selamento Apesar dele ter vários e vários olhos Apesar dele ter proteínas Então, ele é um produto que vem dizendo aqui De cara Ele é um produto altamente hidratante Reconstrutor Anti-age, anti-freeze Produto pra trazer maciês pro cabelo Extra brilho E para selar as cutículas Ele vem aqui dizendo que ele é um efeito condicionador, tá? Sendo que esse efeito condicionador Não significa que é um produto de baixa qualidade Significa que ele é um produto que vai trazer Maleabilidade e maciês pra o cabelo, tá? Ah, Milena, mas esse produto é tão caro Não é possível que a Truss tenha feito um produto Só pra atuar na superfície do cabelo Vocês lembram que eu tinha explicado pra vocês Se você ainda não viu, vou deixar aqui o link Falando sobre os olhos, né? Falando sobre nutrição e tal Então lá no meu vídeo eu expliquei que todos os olhos Eles têm ácidos graxos tipo saturado e insaturado Dentro dos insaturados a gente tem os monoinsaturados Que penetram um pouco mais E os poliinsaturados que realmente assim São mais gordos, sabe? Não tem a capacidade de penetrar no cabelo Mas todo óleo ele dá uma chegadinha Sim, lá no córtex Mas a gente define como real tratamento De um óleo que penetra muito Aquele óleo que mais tem Um somatório ali de ácidos graxos tipo saturados Ácidos graxos que vão penetrar mais na fibra E eu falei pra vocês também Que os óleos que não penetram tanto na fibra Não significa que não são óleos que não são bons Então é tanto que esse produto aqui Ele está pra comprovar Não a teoria que eu fiz A teoria não é minha Realmente isso aí é baseado em estudo científico, tá? E aí esse produto aqui Eu já tinha falado pra vocês justamente Nesse vídeo que eu falei sobre os olhos Que muita gente ficou chocada Que era um produto que atua mais na superfície do cabelo Sim, a Truss já fala isso, tá? E então assim, esse produto Ele não é um alisamento Ele não é uma selagem Ele não é uma progressiva, tá? Muita gente pode pensar isso Mas não Eu estou em transição capilar Então vocês não vão me ver Fazendo vídeos de transformação Aqui com progressiva Com botox Com selagem Com nada disso, tá? Porque eu estou em transição capilar, né? Então esse produto aqui Ele é um produto como se fosse assim Uma humectação com máscara Ele é realmente um ativo Ele realmente é um produto Que é pra ser usado com o cabelo seco, tá? Ele tem um tempo de ação de 30 minutos E por que ele tem esse tempo de ação de 30 minutos? Justamente porque Os olhos que são presentes aqui Nessa composição São olhos que atuam mais na superfície do cabelo E que eles necessitam realmente De um tempo de pausa um pouco maior Pra poder trazer aquele Aquele tratamento melhor, né? A composição dele é uma composição bem rica Bem grande Tem aqui na composição Vários e vários olhos Ele tem ceramidas Tem vitamina E, vitamina F Tem a cera de aquela fruta mírica Ela tem aqui também O óleo de buriti E a biocisteína Então essa biocisteína Ela é formada justamente aí Pela presença da carbocisteína Que nesse produto aqui Não vem como ativo de alisamento Esse produto aqui Não é um produto de transformação De alisamento Seu cabelo é cacheado Vai continuar cacheado Se ela é lisa Vai continuar lisa Ondulado Vai continuar ondulado, tá? Ele é um produto Para selamento E selamento a gente encontra onde? Nas cutículas Então ele é um produto de baixo pH Mas que não é um baixo pH Como de selagem Como de progressiva Nem botox, tá? Então esse produto aqui Ele vem com 650ml Ele realmente só vem nessa apresentação Porque ele é um produto de salão, tá? Ele não é um produto indicado Para você usar em casa Assim, não é indicado pela marca Porque ele é um produto mais potente O produto para usar em casa Que seria proporcional a esse aqui É justamente aquele Night Spa Da Trans, né? Então aquele produto eu nunca usei Então eu não vou saber Fazer a comparação para vocês Mas o que eu sei É que aquele produto ali Ele tem um tempo de pausa De uma noite completa Enquanto esse aqui Tem um tempo de pausa De 30 minutos E a composição é parecida, tá? Então esse aqui Seria a versão profissional E esse produto Eu comprei lá na loja Terra da Beleza Lá na Shopee Eu paguei 180 reais E por esses dias Ele estava até Um pouquinho mais barato Por 176, tá? Então eu vou deixar aqui O link do vendedor E outra coisa Que eu tenho que falar Para vocês É que esse coisinha aqui dele Ele vem um cabo bem grandão Então você tem que cortar, tá? Então você acaba tendo que cortar Deixe de fora Deixe para baixo Essa partezinha aqui Que é um V Tá vendo assim? Que é um Vzinho na ponta A parte de cima também era Mas aí quando a gente corta Já não fica mais Então deixa a parte aqui Que fica um V para baixo, tá? Para ajudar a sugar Então a marca Recomendo aqui Que você aplique no cabelo Com o cabelo seco e sujo, né? Então seria aí Como se fosse uma humectação Com máscara Eu vou fazer uma divisão Aqui no meu cabelo Olha, só para vocês terem ideia Essa parte minha aqui Está super áspera Super áspera mesmo Como se o cabelo Estivesse assim ressecado Quase que pendendo Para o poroso E eu fico impressionada Como é que um produto Que promete hidratação Deixa o cabelo dessa forma Mas enfim, não me dei, né? Então vamos lá Eu peguei uma cumbuquinha aqui Com um pincel, né? Porque eu vi a aplicação assim Achei chique Não sei se eu vou Ter paciência, né? Para terminar de aplicar assim Então, ó É um produto fluido Vou mostrar aqui Agora para vocês Então esse produto aqui Ele tem assim 100% dessa cera vegana Que é a cera Que é presente numa fruta, tá? Uma fruta aqui Que inclusive é encontrada Por aqui pelas Américas Então é uma fruta Que aguenta Baixíssimas temperaturas Justamente por causa Da presença dessa cera Que protege ela O cheiro desse produto É bem parecido Com o cheiro Da máscara NETMASC Então eu fiquei com muito medo De comprar esse produto Na Shopee Porque eu fiquei com medo De vir falsificado Mas aí na hora Que eu senti o cheiro Eu já sabia Que realmente Era um produto verdadeiro Porque é um cheiro Bem parecido aí Com a NETMASC Ó, ele tem essa textura Aqui bem molinha Justamente para Ajudar na aplicação, né? Que dá aqui Uma distância De uns dois, três dedos Mas como minha raiz É muito chata Muito seca Eu não vou dar Uma distância Tão, tão grande, tá? Mas não vou aplicar No couro cabeludo E assim Achei chique Que eles fazem como? Eles colocam assim Na cumbuquinha Com um pincel E vem aplicando Aí acho que muita gente Pensou que era Quimicalizante Justamente porque viu Esse modo de aplicação, né? Então O correto aqui É ir aplicando Fazendo o enluvamento Não precisa aplicar Muito produto Em cada mecha, tá? Porque senão Seu cabelo vai Vai ficar pesado Então vamos lá Ó, tá vindo de aplicar Aqui nessa minha parte De trás E o cabelo fica assim, ó Não precisa ficar Aquele cabelo Totalmente encharcado, tá? Mas você tem que sentir Que realmente Todos os cabelos Receberam o produto, tá? Então eu achei assim Que durante a aplicação Meu cabelo sugou bastante Porque realmente Meu cabelo estava assim Bem seco, né? Então o produto Que tem a aplicação mediana Ele vem dizendo aqui atrás Que ele dá pra 13 aplicações Eu usei aqui Num total de 14 pumps, tá? Então assim Foi produto pra caramba, né? Mesmo Vocês veem assim Que meu cabelo Não tá totalmente encharcado Mas é pra você Poder sentir Que realmente O produto chegou No seu cabelo Você tem que passar Passar a mão E você vai perceber Que realmente A textura É uma textura Bem oleosa Parece que tá aplicando Um óleo Eu gostei mais De aplicar com Com o pincel Do que mesmo Aplicar a mão livre Porque assim que a gente Coloca na mão O produto Ele dá uma derretida Sabe? Eu não sei até que ponto Isso pode aí Atrapalhar no tratamento Então realmente Eu fiz de acordo Com o que a trans Mostra nos vídeos, tá? Esse produto aqui Ele não é aquele produto Pra você que está Com o cabelo Em corte químico Ele não vai ser a salvação Da sua vida, tá? Ele é um produto extra Ele é um produto assim Pra embelezar o cabelo Ele trata, claro, né? Pro cabelo tá bonito Tem que estar tratado Então ele traz um tratamento Muito bom Mas assim, ele é um produto acessório Inclusive ele não vem Pra ser usado puro, né? A marca pede pra usar E depois Com aquela máscara super nutritiva Da trans Ou então a NETMASC Então assim Ele não substitui uma máscara Eu no caso hoje aqui Não vou usar máscara Pra gente ver o real resultado Só do produto Mas o ideal realmente É fazer uso da NETMASC Então a NETMASC sim Trata a corte química A NETMASC sim Vai tratar um cabelo Que está partindo mais Tá certo? Então vou deixar aqui Um tempo de pausa No meu cabelo Já já estou aqui de volta Com vocês Pronto E aí eu decidi usar Esse shampoo Da Eusevio Hidroialurônico Que eu considero Um shampoo coringa Um shampoo hidratante Ele não é daquele shampoo Que interfere aí No resultado, né? E ele é um shampoo Que traz uma limpeza suave Aquela limpeza super agressiva Pro cabelo E aí da primeira vez Que eu passei O shampoo não espumou tanto Mas a segunda vez Já espumou mais E é muito importante Que vocês façam Lavagem do cabelo inteiro Porque senão o cabelo Vai ficar pesado Ele vai ficar grudento Então é importante Lavar toda a extensão Do cabelo A não ser que você Queira ficar com o cabelo Peguente, né? Pesado E aí logo em seguida Passei o condicionador E eu passei o condicionador Também hidratante Hidroialurônico Que é um condicionador De hidratação Então passei ele aí Como se eu estivesse Passando uma máscara Então fazendo aquele Lufamento Bem cuidadoso Mexinha por mexinha Vou dizer pra vocês Que durante o enxágue Da cera vegano O cabelo fica super molinho Maleável Não, ele fica Um cabelo bem encorpado Prendi ele E deixei um tempo de pausa De 5 minutos E aí fiz o enxágue Do condicionador Eu vim aplicando Esse levin Cicatre Renove Que é um levin Que eu também considero Como coringa É um levin Que não vai influenciar No resultado Se é mais de nutrição Reconstrução É um levin Coringa mesmo É um levin muito bom E de fácil acesso Esse levin Tá custando aí Uma média de uns 12 reais Então é bem barato Pintei meu cabelo Dei umas apertadinhas E agora Eu estou aqui de volta Com o resultado Do produto E gente O que dizer O que dizer Da superfície Desse cabelo Então essa minha parte Aqui Que é a parte Virgem de alisamento Vocês conseguem notar Que as minhas ondas Até estão bem definidas E olha Que eu não fiz Finalização especial Nenhuma Olha como o cabelo Fica bonito Vou soltar ele aqui Pra vocês verem O resultado Pra vocês terem ideia O quanto ele reduz O volume Vocês estão acostumados A me ver aqui Com o cabelo assim Bem mais inflado Nessa região E de cima E apesar do meu cabelo Tá assim Soltinho Mas ainda assim O volume Tá bem baixinho Realmente Dei uma super controlada No frizz O toque Tá muito macio O brilho Parece que eu pintei Meu cabelo hoje Mas eu pintei Uns dias atrás E assim Realmente É um produto De muita qualidade Então o fato De ele ter ingredientes Que tratam mais A extrafície do cabelo Não significa Que ele não vai Tratar o cabelo Sim É um produto Que trata o cabelo A presença da proteína Da carboxyteína Eu consegui sentir Porque meu cabelo Eu sinto Que ele está mais firme Sabe Se eu pegar meu cabelo Assim E fizer aquela prova De Pela prova de força O cabelo Sim Ele está mais forte Mas ainda assim Ele não é um produto Para quem está Com corte químico Certo Ele não é o produto Ideal Ele pode até ajudar Mas ele não é O produto ideal Então gostei muito Do produto Muito mesmo Eu gostei De tudo nele Assim Eu só não gostei muito Da sensação do enxágue Porque é uma sensação Assim que o produto Não sai Você passa água Assim o produto Realmente não sai Do cabelo Mas adorei Aqui o resultado Se você ama Uma nutrição Mega pesada Você pode se jogar Nesse produto aqui E vai diferenciar Realmente assim Seu cabelo Fica mais pesado Ou não É a quantidade De produto Que você vai colocar Quanto menos produto Você colocar Menos você vai ter Essa sensação pesada Ó Gente olha essa mechinha Aqui do meu cabelo Meu Deus Que alegria Que emoção Ver a minha mechinha Assim Assim Tão organizada É um produto Muito bom Para quem tem cabelo Cacheado Para quem está Em transição capilar Especialmente no início A transição capilar Que cai o salamento Progressiva E o cabelo Fica na alta porosidade Como essa imagem Aqui ó Então se você está Passando por isso Com certeza você pode Investir nesse produto Que não é um produto Que vai alisar teu cabelo Nem nada Ele é um produto Realmente de tratamento Fica assim Um cabelo muito brilhoso E muito organizado E olha que nem fiz Finalização Escolhi aqui Não fazer finalização Por fonte de calor Justamente para vocês Verem o resultado Aqui nu e cru Escolhi produtos Assim que são mais acessíveis Como esses da Eusev Que realmente Para vocês verem O resultado real Oficial Desse produto Com certeza é um produto Que eu vou voltar a comprar Tá? Se você está chegando aqui agora No meu canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Que eu tenho certeza Você vai gostar muito Do meu conteúdo Muito obrigada Por assistir mais um Gente Super beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau